Então, o anonimato da narrativa hebraica clássica diferencia dos escritos de diferentes autores nomeados, que surgiram na Grécia Antiga. Então, nos textos gregos posteriores, você vai ter autores nomeados, um nome de autor individual para os seus textos, mas isso é muito diferente do hebraico bíblico, dos textos da Bíblia hebraica. Além disso, a Bíblia hebraica abrange quase um milênio de atividade literária. Então, pense, quase mil anos, aí quando falo Bíblia hebraica, geralmente, para quem não compreende, nós estamos falando especificamente dos textos conhecidos como Antigo Testamento da Bíblia cristã. Mas essa noção de Antigo Testamento já é uma problemática, porque o nome antigo é como se fosse algo ultrapassado. Então, acaba sendo uma tentativa cristã de desjudaizar, ou de declarar o judaísmo, ou essas religiões monolátricas dos judaítas, ultrapassadas. Então, por isso nós chamamos de Bíblia hebraica, ok? Por causa da sua natureza condensada, o estilo literário de Gênesis pode ser caracterizado como minimalista, no sentido de ter uma tendência marcante de reduzir ao mínimo número de palavras essenciais. Então, quando você lê em hebraico o texto de Gênesis, são pouquíssimas palavras de forma muito direta. Eu explico um pouco sobre isso. Aqui no canal tem a playlist Personagens do Pentateuco, que é um curso completo gratuito aqui no canal. Nós temos quatro cursos gratuitos aqui no canal, então é só acessar as playlists. Aproveitem, tem muito conteúdo. E no caso de Gênesis, então, o narrador geralmente vai omitir qualquer comentário que não seja considerado indispensável. E só raramente o texto vai incluir informações suplementares, que podem ser descritas como notas de rodapé, tá? Então, é preciso a gente compreender isso. Consequentemente, certas passagens de Gênesis vão parecer lacônicas, opacas para os leitores de hoje, porque as suas lacunas são difíceis de preencher, para o olho moderno, destreinado, acostumado a estilos literários mais transparentes. Então, por exemplo, muitas pessoas leem os textos da Bíblia e não entendem ou não percebem o que está ali, principalmente na nossa época, porque estão acostumados a vídeos, estão acostumados a coisas rápidas, a explicações detalhadas, como eu faço aqui no canal. Mas os textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, desculpa, na Bíblia hebraica, principalmente na Bíblia hebraica, elas são muito mais encurtadas, diretas e não tem tantas explicações. E qual a tendência das pessoas? De preencher essas lacunas, preencher aquilo que não está informado, com conceitos modernos, com explicações da sua cabeça. Então, veja como é muito fácil a gente projetar as nossas ideias para o texto, mesmo que elas não estejam no texto. Então, é um grande risco. As pessoas acham que estão interpretando a Bíblia, na verdade, elas estão se interpretando na Bíblia, se enfiando dentro do texto bíblico, e isso é um problema para a interpretação, tá bem? Obrigado. 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 Obrigado.